Galo, galo! Galo, galo! Dando continuidade à preparação para a volta do Campeonato Brasileiro, o elenco atleticano participou de um trabalho tático no Campo 5 da Cidade do Galo. O técnico Tiago Largue trabalha de olho no confronto com o Grêmio, na próxima quarta-feira em Porto Alegre. Em entrevista coletiva, Luan falou sobre o primeiro desafio que o time terá após o período do Mundial. É importante esses jogos, vai demonstrar o que a gente vai querer na competição. É esses jogos que deixam a gente mais forte, mais concentrado. Jogo cascudo, onde todo jogador gosta de jogar. Acho que temos total capacidade de chegar lá, dia 18, contra o Grêmio, fazer uma grande partida e, quem sabe, vencer. E mesmo com toda a ansiedade dos jogadores e da torcida pela volta do Brasileirão, a Copa do Mundo ainda rende assunto e deixa lições. O poder da França foi defensivamente. Chegar nessa final foi poder defender bem e, quando atacar, atacar com qualidade. A Croácia não. A Croácia foi buscar força de onde não tinha, achou uns gols interessantes. É um time que eu acho que pode ser campeão da Copa do Mundo pelo jeito que chegou nessa final.